E aí, aqui é o Gunner e hoje eu vou estar trazendo para vocês um guia do jogo Spirit Fair. Você vai ser uma barqueira e vai estar levando os espíritos para o Portal Eterno. Bom, eu vou estar contando aqui a minha experiência em pegar as conquistas, já que o jogo ele leva mais ou menos umas 35 horas ou mais para estar pegando o 1000G, mas ele não é difícil. Eu vou estar começando aqui com duas conquistas perdíveis. Lembrando que, como eu não consigo editar o vídeo, não vai dar para eu mostrar tudo direitinho, então eu peço perdão por isso. Bom, indo direto ao assunto. As duas conquistas perdíveis, uma vai acabar anulando a outra. É sobre um espírito chamado Giovanni e um espírito chamado Astrid. Eles tinham um relacionamento e, bom, vocês vão pegar ele. Eu lembro até que o Giovanni vai ser, através de uma quest da Astrid, ela vai querer saber o paradeiro dele. E ele vai estar aqui em Lonemberg. Mas não se preocupem com isso, porque as próprias quests vão te dar. Vai ter um certo momento que ela vai perguntar se ele saiu à noite e você vai ter que responder que sim para ganhar uma conquista e que não. Eu pesquisei e eu vi que, aparentemente, se você responder, por exemplo, sim, ganhar uma conquista, você pode sair do jogo e fechar ele. E quando voltar, você vai ter a opção de refazer essa parte, não vai ter salvado. Como eu estou jogando pela segunda vez, então, eu não usei esse método, não tem como eu confirmar. Mas é bem simples e talvez não demore tanto, caso dê errado essa tática que eu estou passando para vocês. Bom, tem mais outras duas perdíveis. Que estão relacionadas a deixar os espíritos eufóricos. Deixa eu ver se eu encontro algum espírito aqui no barco. O Gustave, por exemplo. Deixa eu falar com ele. Ele está com fome. Aqui é o humor deles. Podem ver que o quinto rostinho feliz é o eufórico. Bom, eu vou passar a minha estratégia. Para deixar um espírito eufórico, você vai precisar dar a comida que eles gostam, abraçar eles e fazer as casas e os upgrades delas. Entretanto, tem dois espíritos, chamados Gustave, que é esse, e o Atul, que é o sapo. Você ganha ele bem no começo do jogo. Eles possuem buffs quando estão eufóricos, que aumentam o humor de outros espíritos. O Atul está em Barking Shine e o Gustave está em Furogawa. Eu vou mostrar aqui para vocês a região no mapa. O Barking Shine fica bem aqui no centro do jogo. Esse é o mapa, ele está bem aberto. Ele fica bem aqui no centro do jogo. Você vai começar mais ou menos o jogo aqui, eu acho. Entendeu? O Barking Shine. E o Gustave vai ficar aqui na região esquerda, em Furogawa. Podem ver que ali está escrito Espírito. É uma forma de vocês poderem encontrar. Aqui é o Angra de Barking Shine Espírito. Entendeu? Tem outro Espírito, onde que fica? Aqui em Vila Major, se eu não me engano, mas não está mostrando. Enfim. Vão ter Espíritos em vários locais. Esses buffs dos Espíritos vão dar 3 positivos para o humor dos outros Espíritos. Isso vai ser muito útil, porque vai deixar os Espíritos eufóricos muito rápidos. Então, eu recomendo vocês manterem ambos no barco. Dito isso, uma ordem de pegar os Espíritos, não existe uma ordem certa, tá? Mas a que eu usei e que me ajudou bastante foi... Eu peguei a Gwen, a Sandra, o Atu, a Alice, a Asterid, o Gustave e o Giovanni. Eu fiz essa sequência de início de jogo e me ajudou bastante. Até porque o Giovanni, ele é um personagem que eu já entreguei. Todas as vezes que eu falo eu já entreguei, tirando o Gustave e o Atu. Que o Giovanni, ele tem... Vamos dizer que é um debuff, né? Ele meio que dá em cima dos Espíritos femininos e os Espíritos não gostam. Aí eles deixam um pouco triste. Mas isso não vai afetar muito, tendo o Atu e o Gustave. Outra coisa é o Espírito da Helena. Não sei se eu vou encontrar ela por aqui. Ela não gosta de ser abraçada. A comida favorita dela é salada verde. Vocês podem estar aqui na cozinha fazendo as comidas. Aqui estão as receitas. Vocês têm que fazer todas, né? Já adiantando para vocês. Eu não fiz todas ainda. Mas já fiz bastante. Salada verde, será que eu encontrei? Encontrei. É verdura e gordura. Então, para você deixar a Helena feliz, o que vocês precisam fazer? Manter os dois. De preferência, no mínimo um. Vocês têm que deixar pelo menos um. Senão vocês não vão conseguir. E dar a salada verde para a Helena. Eu não estou achando a casa dela, porque eu já construí tudo no meu barco. E é meio difícil encontrar aqui alguma coisa. A Helena, vocês não vão abraçar ela. Se vocês abraçarem ela... Aqui ela. Ela está dormindo. Se vocês abraçarem ela, vocês vão tomar um debuff no humor dela. E também, vocês não vão poder fazer upgrades na casa dela, porque ela não vai gostar. Mas eu não tive problemas com ela, por causa do Atul e do Gustavo tocando música. Então, deixem os dois felizes, que eles vão ter... Tocam a musiquinha e vão deixar todos os espíritos felizes. Bem rápido até. Outro personagem que tem um debuff é o Bruce e o Mikkelis. Moram aqui, mas eu já entreguei eles. Eu fiz questão de entregar eles bem rápido, porque eles fazem bullying com os outros espíritos. Não me afetou, porque eu tinha o Atul e o Gustavo. Foi até planejado para mim. Eu deixei... Eu entreguei. Na maioria dos espíritos, deixei o Bruce e o Mikkelis sozinhos, com mais o Stanlake, que foi outro personagem. E deu tudo certo. Outro personagem que eu quero destacar é a Daria. A Daria... Ela fica na ilha aqui de Overbrook, ela e o Jack. O Jack está aqui comigo. Só que eles são personagens que vão fazer muitas missões na ilha de Overbrook. Diferente que a maioria dos espíritos ficam aqui no barco. Aqui está o Jack. Aqui está o Jack, ele chegou para mim assim que eu entreguei a Daria. Vocês vão estar fazendo muitas missões lá em Overbrook. E eu recomendo para vocês, assim que vocês conhecerem a Daria... Darem frutas para ela e abraços. Porque quando você terminar de fazer as missões, a Daria vai vir para o barco, como todos os espíritos. E você não vai conseguir interagir com ela. Ela vai ficar bem aqui em cima e não vai dar para interagir para ela. Você só vai ter que entregar ela no Portal Eterno. O Portal Eterno é exatamente aqui. Aí vocês vão entregar ela e, assim, toda vez que vocês vão levar o espírito ao Portal Eterno, ele vai descer aqui para a canoa. Aí essa é a chance de vocês darem a última maçã para Daria e dar um abraço nela. Lembrando que espíritos não gostam de comer a mesma comida sempre. Então, eu não sei bem se isso reseta quando ela vem para cá, mas, para mim, eu tinha dado uma pera no final. E aí, quando chegou aqui, eu dei uma maçã e deu tudo certo. Ela chegou até o final, até o comecinho da última casinha dos espíritos, do último rostinho dos espíritos. E é importante eu dizer para vocês que não estou conseguindo porque eles estão dormindo. É que vocês não precisam chegar bem no rosto exatamente. Se vocês chegarem perto, já deixem eles eufóricos. Mas, por via das dúvidas, tentem deixar o máximo para a direita no humor deles. Eu acredito que a conquista de deixar eufórico eu deixei bem claro já. São algumas conquistas relacionadas a isso. Eu acho que tem a primeira, que vai ser bem automático para vocês. A segunda vai ser deixar cinco espíritos e a terceira todos. Vai ter conquistas de melhorias de casa dos espíritos. Mais ou menos aqui vai melhorar. Ainda falta eu melhorar tudo do Jack, eu acho. Ainda não liberou o terceiro, é de missão também. Mas isso é bem progressão, tá pessoal? Aqui do Bruce Mickey, vocês podem ver que tem três opções, mas eu já melhorei. A casa da Helena, a cova da Helena é bem aqui, ainda não fiz. Vai ser bem assim, vai ter materiais para fazer. Enfim, bem tranquilo. Bom, agora eu vou tratar de uma outra conquista. Eu recomendo vocês começarem assim que vocês construírem a caixa de correio. Vocês vão estar recebendo cartas aqui. Recebendo a caixa de correio, vocês vão ter que vir para a Rummenberg por vários motivos. E um deles, aqui está um altar, tá? Eu já vou falar sobre os altares. Porque você vai assinar o prato feito. O prato feito vai ser tipo uma inscrição, bem aqui, ó. Que te dá comidas pelo correio. E é cinco mil, vocês vão ter que pagar cinco mil por esse personagem, ó. Está gostando do nosso serviço? O pessoal do marketing teve uma ideia genial e eles pensaram por que gastar esse tempo todo preparando comidas em partes porque não vão montar os pratos para os nossos clientes. Tá. Aqui já é o final dessa quest, né? Eles vão te enviar comidas. Durante os dias são... Ó, podem ver aqui, ó. Número cinco. Depois do número cinco, de enviarem comidas para vocês e receitas, eles vão estar enviando cartas estranhas, ó. Essas cartas que não dizem nada. Entendeu? Absolutamente nada. E eles vão com comida estragada também. Você vai precisar voltar aqui. Eles vão estar falando com ele, ó. Quer cancelar sua assinatura por dez mil centelhas? Eu não vou cancelar porque eu vou usar esse dinheiro por outras coisas e eu já peguei essa conquista em outra gameplay. Vocês vão cancelar e vocês vão estar ganhando uma conquista por isso. Ele tá cancelando a inscrição do prato feito. Bom, outra coisa importante em rumo em Beric, essa casa aqui, ela vai estar fechada. Eles vão comprar a chave aqui por cinco mil, se eu não me engano. Abrindo aqui, vai ter um baú aqui. Vocês vão estar pegando uma figura de cerâmica. Essas figuras de cerâmica são para a última conquista do jogo, que eu acho que vai ser para todo mundo, que é a colecionadora. A colecionadora, vocês vão precisar pegar quatro coisas de cerâmica, pescar todos os peixes no jogo, fazer todas as receitas, forjar todos os metais, se eu não me engano. Não lembro se tem mais coisa agora, mas ela vai ser bem demorada. Eu vou explicar onde estão os outros locais também, tá? O altar, já passei do altar ou está para trás? O altar, vão ter alguns altares para vocês pegarem habilidades, tá? Vocês vão precisar de óbolo. Óbolo é um material que normalmente os espíritos dão, por isso é importante ir evoluindo com os espíritos. Agora vamos ver. Outra conquista vai ser a miscelânea, né? Mas ela não é perdível. Vocês vão vir em Umbertown Park, que fica mais ou menos por aqui. Aqui, ó, Park Umbertown. Não vai dar para mostrar, porque como não dá para editar, como eu falei, vai demorar muito. É uma área bem pequena, tá? Então, não fiquem preocupados. É um parque, obviamente, e vão ter espíritos andando à frente desse parque. Um desses espíritos vai estar nervoso, porque ele vai ter um encontro com algum outro espírito. Aí vocês vão ter que conversar quatro vezes com esse espírito, e no final da quarta, ou na quinta, não tenho certeza, ele vai te fazer uma pergunta. Respondem sim, e vocês vão estar ganhando a conquista. É muito simples, e não é difícil achar o espírito, tá? O parque, se tiver oito espíritos no parque, é muito. Outra conquista vai estar relacionada a Francis, caixeiro viajante. Muita coisa vai estar relacionada com a Francis, tá? Deixa eu ver, ele está aqui. Eles vão precisar estar fazendo, eu acho que em torno de 30 tarefas, tá? E é muito importante, também, que vocês procurem sempre tarefas que possuem mapas do tesouro, porque um dos altares vai estar relacionado a encontrar o mapa do tesouro da Francis, e ele vai ficar bem aqui escondido. Podem ver que não tem nada, porque eu ainda não encontrei. Vai ter outro altar também escondido, mas ele está relacionado à quest do... Podem ver que está escrito o altar? À quest do Buck, que é um personagem que vocês vão pegar ali no farol de Hikarishima, ele vocês não entregam, tá? Ele vai ficar pra sempre no barco com vocês. Tem outra conquista de usar Fast Travel 50 vezes. Vai ser também de progressão, porque demora um pouco pra chegar nos outros cantos do mapa. Então, é bem útil. Vão ter conquistas também de acender todos os faróis. Ele está relacionado à quest do Buck, também. Não precisamos se preocupar. Ele vai mandar você ir lá naquele altar, você vai no altar, vai pegar a habilidade de acender os faróis, e aí ele já vai te mandar a localização dos lugares também, mas os faróis, se eu não me engano, eles ficam... no farol de Hikarishima, no pier nordese... agora me deu um branco nos outros locais. Fica aqui no pier nordese, no farol de Hikarishima, e agora eu esqueci o outro lugar. É sanduíche walk, se eu não me engano. É em sanduíche walk. Mas vai estar na própria quest, então... não é um problema. Vocês vão ter que comprar itens na Raccoon. 100 vezes eu acabei passando lá na Raccoon e Rominberg, e... esqueci de mostrar para vocês, mais... mas... a Raccoon, ela praticamente fica em quase em várias ilhas. Então, não se preocupe com isso, vocês vão achar bem do início do jogo, então... com o tempo, vocês vão evoluindo nessa quest. Vender 200 itens também é algo bem normal, porque vocês vão precisar de dinheiro. Outra... Outra conquista vai ser de resgatar todas as ovelhas e construir um aprisco para elas. Vocês podem ver, eu estou com duas ovelhas aqui, mas ao todo são cinco. Estou cantando, são cinco. Não é complicado, por quê? Porque nos próprios locais vão estar mostrando se tem ovelha ou não. Eu lembro que fica... Aqui, uma fica em Nordweiler, tem outra aqui no Monte Toroyama, onde vocês pegam o espírito da Alice. Vão ter... Será que tem uma aqui em Sandwich? Eu não lembro agora. Tem uma ovelha em Sandwich Walk então são cinco, mais ou menos. Mas é bem tranquilo para encontrar elas, tá? Eu vou deixar também, é importante dizer que eu vou estar... É... Monte Toroyama, tem Campos Gureno também, lembrei aqui. Campos Gureno, ele fica bem aqui, ó, ovelha. E eu acho que eu já falei em todos os lugares, o Homemberg também tem. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo muitas coisas importantes, tá? Para ajudar vocês. É... tem uma conquista de ouvir dez piadas do Albert. o Albert. o Albert vão ter upgrades da proa. Vocês vão ter que comprar todos os upgrades. e... vai acabar sendo um pouquinho no final do jogo que vocês vão conseguir porque tem alguns itens que são mais endgame, tá? Mas é bem tranquilo, o Albert tá aqui. Vocês têm que ouvir dez piadas dele. E é conforme vocês vão construindo coisa, as casas no jogo. As casas e os outros postos aqui. Tem a conquista de construir tudo, tá? É... Vocês vão ter que construir tudo. Já construí, como vocês podem ver. Todas as casas e todas essas coisinhas aqui também. São um pouco mais secundárias. É... Lá no começo eu falei das seguras de cerâmicas, tá? Para a missão da... É Susan, né? Museu da Susan. É... As cerâmicas são quatro. Uma fica lá em Rumenberg. Outra, vocês vão ganhar automaticamente em Furogawa recrutando o Gustave. É... Outra vai estar em Crow's End. Bem na parte inferior à esquerda do mapa. Só que vocês vão precisar dessa habilidade aqui, que é o Dash. Tá? Vão precisar dessa habilidade para estar conseguindo alcançar essa área inferior à esquerda. E... Vai ter outro que fica Dreira Rosek. Mas eu não tenho certeza. eu vou deixar na descrição para ficar bonitinho. É um lugar bem secreto. Então, eu até recomendo vocês verem um guia focado nos locais de cerâmica porque é difícil de encontrar. os altares vai ter um em Hommenberg, como eu falei. Hommenberg fica aqui. Vai ter um altar aqui, outro em Furogawa, onde vocês pegam Gustave, outro em Nordweiler. Nordweiler vai ficar bem aqui. em Oxbury. Oxbury está para a direita. Oxbury fica mais ou menos onde fica Oxbury? Para a direita. Não, estou achando aqui. Oxbury. O outro fica bem aqui em Serra de Bruma Gris. e os outros estão relacionados à quest do Buck e o outro nas tarefas da Francis que vai ser bem aqui. Agora só vou mostrar para vocês o museu da Susan que é o que eu tinha falado sobre fazer todos metais de Forja encontrar quatro figuras cerâmica vou mostrar melhor para vocês aqui em coleções estatuetas de cerâmica pesca vocês vão ter que pescar todos os peixes faltam um dois três quatro cinco para mim gemas metais e pratos eu vou deixar na descrição um guia traduzido que explica os locais que estão os peixes e todas as receitas do jogo é um guia que está excelente na Steam eu vou deixar os créditos de quem fez também quem traduziu eu não tenho mérito nenhum nisso sério está perfeito e além disso tem as preferências dos espíritos tem o que eles não gostam e tem as comidas os tipos de pratos preferidos deles inclusive as comidas favoritas tá e eu acho que eu falei sobre tudo no jogo tem coisas que eu não expliquei mas tá até relacionado aqui com o museu da suza como fazer todas as receitas do jogo por exemplo vocês vão precisar fazer todas pra essa conquista e pra conquista colecionadora então é mais do mesmo né bom eu acho que eu expliquei tudo se tiver mais dúvidas vocês podem estar me perguntando do que eu vou estar respondendo já joguei o jogo duas vezes então eu tenho bastante memória com o jogo eu agradeço a quem assistiu eu vou ficando por aqui o vídeo já ficou muito longo e não se esqueçam de olhar na descrição do vídeo que vai ter muitas informações tchau 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 tchau